Aí P7, caralho, porra, tá foda Aí DJ P7, manda pra elas assim ó Hoje eu tô doida pra te dar Pra te dar na onda o P7 vai catucar Louco de maconha, então bota, bota devagar Quando eu sentar na onda o P7 vai catucar Louco de maconha, então bota, bota devagar Quando eu sentar na onda o P7 vai catucar Aquela foda caprichada sussurrando no pé do ouvido Tapa na cara puxando o cabelo, você rebolando, perdendo o juízo Intimidade só é ela que sabe o P7 se importa e você perde mais Na hora do prazer, catuca se satisfaz Penetra, penetração, penetra, penetração Minha piroca botando direto, entrando e saindo no teu bucetão Minha piroca botando direto, entrando e saindo no teu bucetão Minha piroca botando direto, entrando e saindo no teu bucetão Minha piroca botando direto, entrando e saindo no teu bucetão P7, olha que é da hora Pega as piranha, depois ele joga fora Aí P7, caralho, boa Pega as piranha, depois ele joga fora Hoje eu tô doida pra te dar, pra te dar na onda o P7 vai catucar Louco de macau, então bota, bota devagar Quando eu sentar na rola, então bota, bota devagar Quando eu sentar na rola, o P7 vai catucar Aquela foda caprichada, sussurrando no pé do ouvido Tapa na cara, puxando o cabelo, você rebolando, perdendo o juízo Intimidade, só ela que sabe o P7 se importa e você vê demais Na hora do prazer, catuca se satisfaz Penetra a penetração, penetra a penetração Minha piroca botando direto, entrando e saindo no teu bucetão Penetra a penetração, penetra a penetração Minha piroca botando direto, entrando e saindo no teu bucetão Penetra a penetração, penetra a penetração Minha piroca botando direto, entrando e saindo no teu bucetão Penetra a penetração, penetra a penetração Minha piroca botando direto, entrando e saindo no teu bucetão P7, olha que é da hora Pega as piranha, depois ele joga fora Aí DJ P7, manda pra elas assim, ó Esse é o Mandelão dos Fluxo É daqui pro mundo, respeita